Oi gente, eu sou a Jássima Shizuki e eu estou de volta para mais um vídeo no canal. E meus amores, estou aqui pra conhecer um pouquinho mais de vikings, tá bom? Quem acompanha o canal sabe que eu tô conhecendo algumas coisas de vikings junto com vocês, inclusive tem uma playlist aqui, tá? Se você não conferir os outros vídeos, vai lá ver também. E um dos personagens que vocês também me pediram bastante pra conhecer foi o Bispo, tá? Então é ele que a gente vai ver hoje. Se vocês gostarem e quiserem que eu continue trazendo os outros personagens de vikings que eu ainda não vi e afins, comentem muito aqui embaixo porque só aí eu vou trazer mais, tá? Me siga também no meu Instagram que tá aqui do lado, tá? Lá eu tenho interação bem maior com vocês, informo vocês melhor das coisas. E sem enrolar, bora direto pro react em 3, 2, 1. Vi um homem entre seus líderes. Quem é ele? Bispo Regiment, o Bispo Guerreiro de Shepard. Regiment. Você deve ser o Bispo Remond. Sua reputação como líder religioso e guerreiro transcende seu nome. Senhor, perdoa as atitudes que tenho que tomar. O grande guerreiro Regiment. O real defensor da nossa fé. Eu passei muitos anos da minha vida. O cara é um bispo. E tá matando o herói. O que é o bispo para pecar? Senhor, perdoa esse indigno e mísero pecador. Eu peguei em pensamentos e ações. Por favor, me perdoe. Deus da Santíssima Trindade, puna-me. Arrebata-me. Nossa, bem. Livra-me dos pecados. Acredito que seja um padre cristão. Sim, sou um padre. Senhor Bispo. Ouvimos relatos de sua destreza com armas. E de sua santidade pessoal. Mas também sou um homem. Eu amo Deus. Mas também amo a vida. E me diga o que tem na vida que você ama tanto. Suas alegrias. Peraí, aquela não era larguerita, não? Eu jurava que aquilo que ele tava beijando era larguerita. Larguerita. Eles são grandes guerreiros. Eu vi isso hoje. Você não é um homem de Deus? Não prega paz e misericórdia? Aquele que escolhe ser pagão não ergue no centro. Não para esses demônios pagãos? Nós somos a ira de Deus. Lutem pelo seu rei. Meu Deus. Não portai as espadas em vão. Lutem pelo seu Deus. Ouça minha prece. Permita que a ira de Deus traça sobre esses pagãos que profundo nossos pecados. Meu Deus. Que eles sofram em nossas mãos. Que sejam massacrados em batalha. E que a Santa Igreja se arme contra esses adoradores do demônio. Eu podia te mostrar os caminhos de Deus. Eu podia te levar a salvação. Não! Você sabe muito bem quem eu sou. Você é Aiva. Filho de Ragnar Lodgebrook. E que por muitos é temido. Por você não? Não. Não temos homem. Não importa o mundo. Meu Deus. O cara jogou. Cristão. Você me chama de pagão. Mas pra mim eu sou um devoto dos deuses. Só existe um Deus. Senhor, livra-me na tua justiça. Ajuda-me a escapar. Sério que o Aiva vai matar ele? Tuas, tuas, minha esperança. Não pedi para que renunciasse a sua fé. Estou lhe pedindo pra você matar mais daqueles que você chama de pagãos. Por que você não me dá a faca? A questão é que só vou lutar ao seu lado porque tenho certeza que é um desejo de Deus que eu seja parte de um plano que eu não consigo compreender. É a vida. Sim. Caramba! Então como nós acreditamos que tem destino... Não. Acredito que tem livre hábito. Escolha lutar com vocês. Não importa se você escolhe ou não. Simplesmente tem a ilusão de ser livre pra escolher. Esta espada só faz mágica com o seu dono. Você vê que o Aiva tem a testar com a alma do seu sangue? Está aqui. Não. Por que não me matou? Eu não sei. Mas iremos descobrir. Você espera que eu pegue minha espada e lute por você contra o Aiva? Eu passei muitos anos da minha vida vivendo no pecado. Isso é uma guerra. Não só espiritualmente. Eu desejei outras mulheres antes mas renunciei e achei o caminho para Cristo. Lagueta não é mulher do Ragnar? Eu acho que posso morrer hoje. Não. Mas você não posso renunciá-la. Mesmo não me conhecendo? Eu a conheço a vida inteira. Beije-me uma última vez. Meu Deus, eu não estou entendendo mais nada. Eu quero acreditar que nesse mundo existe alguém que não mente, engana ou dissimula. Alguém sempre nobre. Eu sou assim. Aiva. Então foi capturado? Sim. Lutei na grande guerra entre os filhos de Hagnar. O filho Aiva, do Zenzão, saiu o vencedor. Eu agradeço ao Senhor Deus que estás aqui ao meu lado. Queremos viver ou morrer juntos. Por que eles estão aqui? Eu os ofereci passagem segura. Não tem medo de que por este amor seu Deus o abandone? Não posso desistir de você. Sim, eu temo o Senhor. Mas agora, neste momento, eu desejo você mais. Mesmo indo contra meus ensinamentos, minha fé, minha igreja, minha existência em Cristo, Eu sou um miserável pecador. Todo mundo já sabe que você não morreu lutando contra os pagãos, mas que se juntou a eles. Eu não tive outra escolha. O grande defensor do cristianismo lutando, não em nome do nosso Senhor, mas em nome de deuses pagãos. Eu sou o que eu sempre fui. Meu Deus! E eu luto por ele no lugar e por quem ele escolher. Mas se morrermos, duvido que o verei novamente. Devo renunciá-la. Devo renunciá-la, João. Eu não estou entendendo. O Senhor nosso Deus falou comigo. Ele me disse que eu devo renunciar meus pecados de uma vez por todas. Ou eu nunca mais veria sua face divina. Nunca mais ouviria sua voz divina. Pois você estará no seu paraíso e ele não faz parte deste mundo. Não pode fazer isso comigo. Eu achei que me amasse. Você não estava lá. Por favor, não tenham medo. Cristo está aqui. A ti, Senhor, eleva o minha alma. Mostra-me teu caminho, Senhor. Não seja eu envergonhado. Nem que meus inimigos triunfem sobre mim. Eu estou um tanto paralisado. Estou ali. Tu. Sou Deus da minha salvação. Em ti espero. O dia todo. Não tenho intenção de morrer. Ainda não. Não estou pronto. Mano, que loucura. Minha cabeça está fervendo. Por um segundo, eu achei que ele tinha morrido. Morreu. Ainda pensa que depende de você viver o amor? Penso. Nossa, a flecha, mano. Agora que eu vi. Lamentamos a sua morte, mas sabemos que ele foi para um lugar bem melhor. Nossa, mano. Cara, eu fiquei passada. Juro a vocês. Chocada. Jogada no asfalto. Mano, o primeiro que eu fiz, minha cabeça ficou muito confusa. Porque o vídeo que eu fiz, reconhecendo a laguerta, que quem não viu ainda, está na playlist, é só ir lá ver. Eu soube que ela era a esposa de Ragnar. Né? E ela estava aqui morrendo isso com o bispo. E eu fiquei tipo, mano, como assim? Mas talvez tenha sido depois da morte de Ragnar, ela se envolveu com ele. Enfim, tem alguma explicação, né? Como o Ragnar não foi? Eu fui também. Achei muito massa, tipo, como representa também uma guerra interna dele, sabe? Contra os princípios do que ela acreditava, contra os desejos da carne, sei lá, esses bagulho assim. Meio confuso na minha mente, mas achei muito massa. Acho que um dos personagens mais massas, assim, que eu achei mesmo. Apesar de que, cara, eu tenho uma fascinação pelo Ivan, que eu não sei explicar o porquê. Mas, enfim, gostei demais de conhecer esses personagens. Se vocês quiserem que eu conheça outros personagens, como eu falei, comenta aqui embaixo. Um beijo enorme, mais de coração de vocês. Muita, muita luz. Sayonara. E tchau. E tchau.